Pera aí que agora deu crise de risa. Ai, Jesus. Vamos lá então. Tá. Olá, gente. O Jeffrey tá aqui, gente, no estúdio. Vamos lá, eu não estrei já. Obrigada, gente. Corta tudo. Obrigada. Vai pros erros, hein? Vai pros erros de gravação. Isso vai. Oba, volta sim, Jeffrey, que a garota... Errei. É isso aí, gatinho da barriga azul. Falando... Agora sou eu e o Jeffrey da cap... Opa. Tá aqui? Ô, pera aí, pouquinho. Ô, Simon, você hoje deu trabalho na gravação, hein? Ó, pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti